Estamos aqui, voltando na Praça da Silência Vamos ver o prédio Olha o prédio Xelão Xerecão Xelão 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 Pai, estou voltando aqui Vente com a sã, é só as caixas Xelão 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 mas como é que eles passaram por nós que eu não entendi mas pode ser que tipo assim, nós parou enquanto nós estávamos olhando para trás assim eles passaram lá eles pegaram a pancela do meio passaram antes de nós a gente não viu é, é impossível é, é impossível beirão beirão nossa como é que você usa a tatuagem aí? não doido não tira a foto não dá a foto não dá a foto não dá a foto não dá a foto não vai que você esparra nela você não dá a foto aqui eu fiz antes de casca ali não dá a foto não dá a foto não dá a foto não dá a foto não dá o Balcaro falou que tem que passar assim Cessando aqui a ponte Essa ponte é a ponte do perdido A ponte vai sempre escuro Tá lá, já entrou um carro branco na frente do carro Aí pra você ver, olha o perigo E é um corola Nossa, aqui só tem corola Fizeram que eu te desviei isso aí O que é isso, o cara tá vendendo coco mesmo Olha ali, ele tá o caminho agora De coco, hein? Melhor espalha, esse aí que é engolho Pior que tá lotadaço lá mesmo Ele vem de coco, eu vou assim Não sei lá, sai Não sei lá, não sei lá, não sei lá Não sei lá, não sei lá, não sei lá Não sei lá, não sei lá, não sei lá Não sei lá, não sei lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E 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